A Polícia Civil deve pedir nos próximos dias a prisão dos três homens flagrados espancando o idoso. O caso foi registrado no terminal rodoviário de Mirandópolis. Nas imagens do circuito de segurança, dá para ver os três homens rodeando o idoso. Eles começam a agredi-lo com chutes e socos. A vítima caída não consegue reagir. A ação criminosa durou pouco mais de três minutos. Os homens foram ouvidos pelo delegado e não souberam explicar o motivo das agressões. Disseram apenas que estavam bêbados. O idoso ficou dois dias internado, mas já recebeu alta.